Muito bem, meus irmãos, nós vamos desenvolver o tema que estamos falando já há alguns dias. Vamos ficar em pé, vamos ler a Palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Estamos desenvolvendo esse tema já há algumas semanas e nessas últimas duas semanas não pude estar aqui. Mas eu vim com a chuva agora, não é? A chuva chegou e eu vim. Diz assim na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passar, diz, por várias provações. Em outra versão diz tentações. Já explicamos aqui, em outro momento, o sentido de provação e tentação dentro do texto. É um assunto que estamos falando já há mais de um mês. E ainda estamos aqui falando sobre provação, sobre se alegrar por isto e reconhecer que não há nada de estranho para nós. Que não seja estranho para nós passar por tribulação. Isso faz parte da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, do nosso amadurecimento espiritual. Então nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua palavra e esperando dEle o refrigério, a ajuda, o consolo, a exortação, a consolação, a edificação através da sua palavra. A palavra que é viva e que é eficaz. E perceba que um versículo só, há quanto tempo nós estamos falando no mesmo assunto dentro de um só versículo. Como a palavra de Deus, ela tem a capacidade de transbordar dela mesma. Você percebeu um versículo que fala uma hora, duas, três, quatro, cinco e semana após semana e dentro do mesmo assunto, no mesmo tema e parece que não se acaba. Porque assim é a palavra de Deus, ela não se esgota. Ela excede todo o entendimento. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti. Mais uma vez agradecidos. Que o Senhor nesta noite Nos dê a capacidade de dizer tudo aquilo que está no nosso coração Que o Senhor tem colocado Através da sua palavra Dá glória ao Teu nome, Jesus Através de nossas vidas Usa-nos para o Teu louvor e para a Tua glória E que sejamos alimentados, fortalecidos pela Tua palavra E que possamos vivê-la para a glória do Teu nome Em nome de Jesus Amém Podem sentar meus irmãos Eu lembro que da última vez Eu prometi aos irmãos falar sobre um versículo Que está em consonância com este Quando se trata sobre Passar por provação E eu deixei anotado E trabalhei nesta direção Porque quando falávamos Meus irmãos Tendo por motivo de grande gozo Passar-nos por várias provações Nós chegamos ao texto De Segundo aos Coríntios, capítulo 4 Abra a sua Bíblia Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 Versículo 17 E vamos ver aí o que diz A palavra de Deus Que está em sintonia com este assunto É um paralelo Nós Devemos ter Por motivo de grande gozo Passar por várias provações Porque Paulo escrevendo agora Quem escreveu isso foi Tiago Mas nesse paralelo aqui Paulo diz A igreja em Corinto Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória Muito Excelente Quando olhamos para este texto Nós agora começamos a querer descobrir O que ele quer dizer para nós Porque Se eu tenho Por motivo De grande gozo Passar por várias tribulações Provações Dificuldades Que sentido tem isso? Paulo agora Vem responder A esta pergunta Dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Mas um peso eterno de glória Não é uma glória temporária Mas é um peso eterno de glória Não é uma glória transitória Não é você passar no vestibular Não é você passar no concurso Não é você conquistar uma casa Que você vai morar durante a vida E depois vai morrer E a casa fica Não É um peso eterno de glória E é isso aqui que nós vamos Procurar compreender melhor Ter uma visão mais ampla De que motivação Devemos ter Para superar Suportar E sobreviver As tribulações Por que? Por que não deixar tudo pra lá? Por que não jogar isso tudo pra lá E fazer outra coisa? Não Porque para nós Está proposta Uma Algo muito Especial Que o que nós Passamos aqui Por difícil que seja É chamado de leve E momentânea Tribulação Por que? Porque é temporal Porque é transitório Porque é passageiro Em Contrário Aquilo que é Um peso eterno De glória Então Acrescenta ainda diz Muito excelente Mas vamos aqui Debulhar Este tema Que é muito rico Quando nós olhamos Para esse texto Nós nos lembramos De Romanos Capítulo 8 Versículos 19 e 20 Abra a sua Bíblia Romanos 18 Aliás Romanos 8 19 e 20 Está escrito ali Porque a ardente Expectação Da criatura Espera A manifestação Dos filhos De Deus Porque a criação Ficou sujeita A vaidade Não por sua vontade Mas por causa Do que a sujeitou Ou seja Nós agora Estamos sujeitos A este momento Estamos sujeitos A essas circunstâncias Mas estamos Numa expectativa Da manifestação Dos filhos De Deus Não é algo Definitivo O que nós vivemos Aqui Não é definitivo O que nós Passamos aqui Não é eterno O que nós Passamos aqui É transitório É passageiro Então A Bíblia nos diz Que Desta forma A aflição Ela é alterada Ela é modificada Ela é transmutada De aflição Para glória eterna Será que somente Nós sofremos Não Todo mundo sofre Alguém pode Me imaginar Ou perceber Que O sofrimento Está na vida De toda Pessoa Humana Tantos Ricos Quanto Os pobres Quantos Os estudados Quantos Quanto Os analfabetos Todos Eles Sofrem Todo Homem Toda Mulher Sofre Em maior Grau Ou Menor Grau Mas Há um Sofrimento Sobre Todas As Pessoas Porque O sofrimento Ele É Para Todas As Pessoas Porque Faz Parte Da Nossa Vida Desde O dia Que Nós Nascemos A Bíblia Diz Em Pecado Me Concebeu Minha Mãe Isso Está Dentro Da Nossa Natureza A Dor O Sofrimento Porque O Homem Não Foi Criado Para Isto O Homem Foi Criado Para Viver Bem Mas Quando O Homem Erra Ele Carrega Sobre Si O Juízo E Com Esse Juízo Vem A Dor E O Sofrimento Vem O Choro Vem A Lágrima Vem A Morte Vem A Frustração Vem A Traição Foi O Que Aconteceu Entre os Dois Na Primeira Família Gerada Entre Caim E Abel Houve Sofrimento Como Adão E Eva Não Sofreram O Primeiro Casal Que Viveu Um Paraíso De Repente Vivendo Agora Uma Tristeza Daquela De Ver Um Filho Matar Outro Filho Por Inveja Então Esse Sofrimento Faz Parte Da Nossa Natureza Decaída Não É Que Somente O Crente Sofre Não Todas As Pessoas Sofrem Todas Hoje Milhões De Pessoas Morreram No Mundo Milhões De Pessoas Morreram No Mundo Hoje Quantos Lares Hoje Estão Chorando Seus Mortos Nas Guerras Nas Guerras Urbanas Como No Rio De Janeiro E Em Grandes Capitais Do Mundo Quantas Famílias Estão Chorando Filhos Que Estão Se Envolveram Com Drogas Quantos Pais Estão Chorando A Dor De Ver Seu Filho Envolvido Com Coisa Errada Tudo Isso É Sofrimento Que Vem Para Nossa Vida Mas A Palavra De Deus Nos Fala De Sofrimento Também Do Ponto De Vista Da Nossa Fé Diz A Bíblia Meus Irmãos Tendo Por Motivo De Grande Gozo Passado Por Várias Provações Essas Provações Essas Tentações Querem Dizer Também Com Respeito A Nossa Fé A Nossa Qualidade De Ser Crente Não É Só Porque Alguém Morreu Alguém Perdeu Emprego Alguém Sofreu Isso Alguém Não Não É Somente Isto Mas É O Fato De Eu Ser Crente E Pelo Fato De Eu Ser Crente Eu Ser Discriminado Neste Momento No Mundo Crentes Estão Sofrendo Morrendo Porque São Crentes Particularmente É deste Sofrimento Que Eu Quero Falar Porque Quando Se Generaliza O Sofrimento Dá Entender Que Porque Eu Sou Crente Eu Não Vou Chorar Um Ente Querido Não Eu Vou Chorar Porque Eu Sou Crente Eu Não Posso Passar Por Dificuldade Eu Posso Passar Porque A chuva Quando Vem Vem Para Os Bões E Vem Para Os Maus Sim Ou Não Quando A colheta Vem Vem Para Os Bões E Para Os Maus Mas O que Nós Precisamos Compreender É Que Esse Sofrimento Comum Da Sociedade Ele Já É Natural Ele Já Faz Parte Da Nossa Vida Agora Quando Você É Crente E É Discriminado Porque É Crente Aí É Outra História Quando Você Não Esconde A Sua Fé Quando Você Mostra A Sua Cara De Crente Independente Do Que Vão Pensar De Você Porque O Mundo Coloca Para Nós Como Se Nós Fossemos Alienados Quando É O Contrário A Bíblia Diz Que O Deus Deste Século Cegou O Entendimento Para Que O Mundo Não Veja Mas Nós Vimos Nós Conhecemos Nós Recebemos O Espírito De Deus Que O Mundo Não Tem E Nem Pode Receber Porque São Naturais Então Direta Acaba Acaba Gerando Um Acaba Criando Uma geração De Crentes Que Não Padecem Esse Tipo De Sofrimento E Torna O Evangelho Social Porque Porque O Evangelho Se Torna Algo Para Para O Culto Para Formar Para Cantar Para Ter Um Momento De Terapia Ter Um Momento De Ah Ah Eu Quero Uma Palavra Me Dê Uma Palavra E Evangelho Não É Isto A Diferença Da Igreja Primitivo Para Os Dias De Hoje Não Tem Como Comparar Por Que Porque A Vida Que A Igreja Primitiva Viveu Não É A Vida Que Nós Vivemos Se Amanhã Vier Uma Perseguição Direta Sobre A Igreja A Igreja Viverá Uma Espiritualidade Muito Maior Do Que Esta Que Vivemos Hoje Quantos Poderiam Estar Hoje Adorando A Deus E Não Estão Quantos Hoje Tem Tantas Bíblias Dentro De Casa E Não Lê Nenhuma Enquanto Em Lugares De Mundo Uma Bíblia É Toda Desfeita E Cada Um Leva Algumas Páginas Para Casa E Ficam Trocando Entre Si Aquelas Páginas Até Que Todos Consigam Ler Alguma Coisa Da Palavra Esta É A Questão Então Quando Nós Olhamos Para os Sofrimentos Que Nós Padecemos É Verdade Sofrimentos Que São Circunstanciais Vivenciados No plano Natural Da Nossa Vida Porque A nossa Vida A Bíblia Diz Que É Cheia De Inquietações A Nossa Vida Além De Ser Curta É Cheia De Inquietações Cheia De Sofrimentos Mas Além Desses Sofrimentos Que São Naturais Ao Homem A Mulher As Pessoas Desde Ele Criança Vai Crescendo Vai Para Escola O Menino Sofre Bulling Um Fala Do Outro Um Sorri Do Outro Uma Turma Escolhe Um Para Ficar Abusando Tudo Isso Existe Sim Ou Não Isso São Sofrimentos São Sofrimentos É Muitas Vezes Um Rapaz Que Não Trata Bem Uma Moça Uma Moça Que Não Trata Bem Um Rapaz São Frustrações Em Relacionamentos Frustrações Em Casamentos Frustrações Entre Pais E Filhos Entre Casais Sogros Do Nosso Coração Porque Olho Para Ele Olho Para Ela Não Gostei Não Não Me Agrada Não Agora A partir De Agora Eu começo A fazer Uma figura Diferente Daquela Pessoa Então 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 Preciso Ter Essa Compreensão Do Que É Sofrimento Numa Visão Natural Da Vida E Numa Visão Do Fato De Você Ser Crente Por Isso Você Sofre Perseguição Mas Em Todo Sentido Aqueles Que Padecem Esses Sofrimentos Que São Naturais E Por Conta Desse Padecimento Rejeitam Até A Deus Nós Vemos No Caso De Jó Que Sobre Ele Foi Colocado Um Sofrimento Sofrimento De Morte De Família Sofrimento De Perda De Patrimônio Sofrimento De Perda De Saúde Sofrimento De Desconfiança De Amigos Imagine Você Todo Um Ambiente Preparado Para Levar A Pessoa A Ser Conduzida A Se Desviar De Sua Fé Em Deus Veja Que Veja Que Coisa Será Que Temos Hoje Pessoas Que Sofrem Assim Também Temos Se Não Em Grau Igual Mas Em Circunstâncias Parecidas De Repito O Mundo Começa A Desabar Em Nosso Redor Uma Coisa Ruim Acontece Aqui Outra Ali Outra Ali Outra Ali Outra Ali E De Repito Você Fica Como No Olho Do Furacão Deus do céu O que é que está acontecendo E Você Vai Para Os Pés De Jesus Diz Senhor O Senhor É Meu Fiador E Ainda Que Ele Me Mate Nele Eu Confiarei Não Vou Deixar Que Essas Coisas Aqui Atrapalhem A Visão Da Glória De Deus Que Está Preparada Para Mim É Nesse Aspecto Que Nós Devemos Observar Isso Que A Bíblia Diz Tende Por Motivo De Grande Gozo Passarem Por Várias Provações Então Sabendo Que Essa Aflição Será Transmutada Transformada Em Glória E Que Embora Seja Aflição Que A Gente Fique Querendo Compreender Que Grau De Aflição É Este Porque Quem Está No Problema Às Vocês Nem Conseguem Enxergar O Problema Não Conseguem Enxergar Porque Tem Algo De Sobrenatural Que Se Chama Graça Como É Conviver Com Filho Com Familiar Envolvido Com Droga Como É Isso Imagine Você Como É Isso Como É Conviver Com A Família Com Alguém Da Família Preso Por Alguma Coisa Errada Que Cometeu Uma Mãe Um Pai Ter Que No Presídio Toda Semana Visitar Um Filho Perceba Isto Compreenda Isto Mas É Meu Filho A Minha Filha Eu Tenho Que Visitá-lo E E Você For Observar Nos Presídios A Maioria Das Pessoas Que Vão Visitar São As Mulheres Porque São Mães As Vezes Os Pais Nem Vão Mas As Mães Vão As Vezes Até Os Maridos Ou Os Pais Desistem Dos Filhos Mas As Mães Não Desistem Por Isso Deus Diz Assim Ainda Que Uma Mãe Esqueça Do Fruto Que Gerou Todavia Eu Não Me Esquecerei De Ti Ou Seja Deus Se Coloca Acima Do Amor De Uma Mãe Porque É Muito Difícil Uma Mãe Rejeitar Um Filho Mas Ainda Que Isso Aconteça Todavia Eu Não Me Esquecerei De Ti Isso Significa Dizer Tem Um Hino Que Se Canta Teiro Levantasse Me Abandonar Mas Eu Não Deixarei O Meu Jesus Não Importa Não Importa Não Importa O Que A Gente Venha Passar Não Importa O Que A Gente Venha Padecer Há Algo Que Está Proposto Para Nós Glória a Deus Há Algo Que Está Proposto Para Nós Então Esta Aflição Que Para Mim Pode Ser Tão Grande Que Se Eu For Colocar Numa Balança Não Sei Nem Pesar O Grau De Cada Sofrimento De Cada Um De Nós Sofrimentos Percebidos Não Percebidos Sofrimentos Dentro De Nós Mesmos Paulo Diz Assim Lutas Por Fora Temores Por Dentro Está Escrito Ou Não Está Como Pode Um Homem Que Orava Por Alguém Ressuscitava Mandava Um lenço E Quando Batia No Doente O Doente Era Sarado E Numa Hora Ele Dizia Assim Lutas Por Fora Temores Por Dentro Aleluia Aleluia A Gente Tem Que Saber Separar Uma Coisa Da Outra Coisa O Fato De Ser Crente De Ser Espiritual Não Nos Torna Sobrenaturais O Fato De Nós Sermos Crentes Não Nos Transforma Em Seres Super Homens Mulheres Maravilhas Não Precisa Ver Em Nós A Humildade De Reconhecer Que Esta Guerra É Maior Do Que A Gente E Que Se Nós Não Estivermos Escudados No Senhor Nós Vamos Perecer Agora Sem Arrogância Sem Presunção Mas Com Humildade E fé E Paulo Chega a Dizer Lutas Por Fora Temores Por Dentro Ou Seja Eram Os Ataques Que Viam De Fora E Os Temores Que Ele Tinha Por Dentro Os Sentimentos Que São Pessoais De Cada Um De Nós Cada Um De Nós Quando Olhamos Para Nós Mesmos Sabemos Que Nós Somos Irmãos E Muito Mais Do Que Nós Sabemos Que Nós Somos Deus Conhece Quem Nós Somos De Maneira Que Ninguém Pode Se Gloriar Em Nada A Não Ser Na Cruz De Cristo Porque Foi Esta Cruz Que Nos Fez Ser Aquilo Que Nós Nunca Poderíamos Ser Por Nós Mesmos Se Não Pela Graça De Deus Então Quando Olhamos Para Isto Estes Sofrimentos Estas Aflições Que Todos Nós Padecemos Dentro De Nós Mesmos Quando Nós Estamos Como Jacó No Val De Jaboque Lutando Com Deus 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 Quando Nós Choramos Dizendo Deus Eu Quero Ser Um Crente Melhor Porque Um Crente Que Não Chora Pedindo A Deus Para Ser Um Crente Melhor É Um Crente Já Vaidoso É Um Crente Já Com Jactância É Um Crente Que Chega A Diz Eu Sou O Cara E Quem Diz Que É O Cara É Porque É Um Cara Pálida Mas Todos Nós Nos Humilhando Diante Do Senhor Dizendo Senhor Tem Misericórdia De Mim Me Ajude Me Ajude Me Ajude Porque Quando Eu Penso Que Estou Fraco Então Eu Sou Forte Aleluia Quando Eu Considero A Minha Fraqueza Eu Sou Fortalecido Quando Eu Me Ausento De Mim Deus Se Faz Presente Em Mim Quando Eu Saio De Mim Mesmo Deus Me Preenche Deus Me Completa E Me Conduz A Instabilidade Em Segurança Na Verdade Do Evangelho Então Quando As Duas Coisas São Colocadas Na Balança A Aflição A Tribulação E A Glória São Colocadas Na Balança O Que É Uma Aflição Do Tempo Presente Para Um Peso Eterno De Glória O Que É Como Uma Coisa Vai Se Contrapor A Outra Como Eu Posso Achar Que O Meu Sofrimento Aqui Que Dura Um Momento Dura Uma Vida É Tão Grande A Ponto De Eu Desistir E Não Me Esforçar Não Buscar No Sentido De Não Eu Não Eu Sei Que Eu Estou Passando Por Isso Mas Há Um Peso Eterno De Glória Que Me Espera É Isto Que Leva Um Crente A Ser Morto Numa Arena É Isso Que Faz Um Crente Enfrentar Um Leão Seja Para Viver Como Daniel Seja Para Morrer Como Os Crentes Da Igreja Primitiva O Que É Que Faz Um Crente Enfrentar Um Leão Se Não A Esperança De Que Há Algo Glorioso Que O Aguarda O Que É Que Faz A Diferença Entre Alguém Que Está Na Boca De Uma Fornalha E Era Tão Simples Era Só Se Ajoelhar E Ser Igual A Todo Mundo Ninguém Nem Ia Perceber Ninguém Ia Notar Mas Quando Eles Estavam Ali Eles Não Estavam Vendo O Rei Não Estavam Vendo O Povo Os Governadores Os Presidentes Os Tocadores Não Eles Estavam Vendo Deus E Deus Estava Vendo A Eles E Esta É A Diferença Entre Aquele Que Serve E Aquele Que Não Serve A Deus Porque O Que Não Serve A Deus Ele Não Tem Problema De Ser Igual A Os Outros Se Esse Vão Baseado Para Não Ser Diferente Eu Vou Fumar Também Eles Bebem Eu Vou Beber Também Porque Senão Vão Me Chamar De Cafona Vão Dizer Que Eu Sou Retrógrado Vão Dizer Que Eu Sou Fundamentalista Religioso Vai Embora Para Lá Eu Sou Crente Eu Sigo Sigo Ao Senhor Eu Fui Salvo E Alcançado Pelo Sacrifício De Jesus Há Uma Diferença E Essa Diferença Ela É Percebida Em Nossa Vida Então As Duas Coisas Estão Postas Na Balança Mas As Aflições Têm Suas Utilidades Padecimento É Importante Não É Quando Nós Lemos Atos Capítulo 14 Versículo 22 Abra Sua Bíblia Atos 14 22 Diz O Texto Aí Confirmando Os Ânimos Dos Discípulos Exortando Os A Permanecer Na Fé Pois Que Por Muitas Tribulações Nos Importa Entrar No Reino De Deus Ler Isto Aqui Hoje Não Tem O Mesmo Significado De Ler Naqueles Dias As Circunstâncias Eram Outras Totalmente Diferentes Das Nossas Circunstâncias Hoje Porque Porque Esse Texto Para Nós Quando Diz Assim Porque Pois Que Por Muitas Tribulações Nos Importa Entrar No Reino De Deus Quando Nós Lemos Isso Hoje Aqui A Gente Não Sabe Nem O Significado Real Disto Entende Isto Porque Muitas Pessoas Hoje Estão Preocupadas Porque Passou Uma Pela Outra E Não Deu A Paz Não Deu Um Sorriso Um Passou Pelo Outro E Não Percebeu Direito E Não Falou Direito Ah Que Sofrimento Meu Deus Larga Disso Deixar Esses Embaraços Essas Coisinhas Miúdas Isso Não Revela O Nosso Caráter Cristão Se Na Pessoa Não Tem Óleo Em Você Deve Haver Óleo Se No Outro Não Tem Azeite Cabe A Você Ter Azeite As Virgens Quando Esperavam Noivo Cinco Tinham Azeite As Outras Não Tinham Se Preocupem Manter O Azeite No Nível Porque Quem Tem Azeite Não Se Arranha Quem Tem Azeite Não Se Arranha Um Motor É É Ferro É Aço No Aço Mas Como Tem Azeite O Aço Trabalha Não Arranha Quando Você Vê Crente Todo Arranhado Por Aí É Porque Não Tem Azeite Bota A vareta Do Azeite Quando Sai Vazio Desprovido Da Graça De Deus Do Azeite Do Céu Então Onde Passa Se Arranha Onde Passa Se Arranha Mas Crente Onde Passa Que Toca No Outro Deixa Azeite Quando Toca Deixa Azeite Onde Vai Fica Pingo De Azeite Quando Pega A mão Deixa Azeite E Ele Está Buscando Manda Mais Senhor Em Minha Lâmpada Mais Um Agotá Pingou Do Olho Santo Do Senhor Que Veio Me Ungir É Isso Que Está Deixar Para Lá Essas Coisas Mildinhas Essas Mildezas Essas Coisinhas Menores E Ter Uma Visão De Coisa Grande Tem Crente Que O Olho Dele É É Feita É Assim Olha Abre Os Teus Olhos E Vê Não Há Coisa Mais Importante Na Vida De Um Crente Do Que Crise Porque As Maiores Invenções As Maiores Coisas Os Melhores Negócios Os Melhores As Melhores Criações Foram Produzidas Em Momentos De Crise Quando Você Olha Para Uma Mulher Gestante Ela Sabe Que Vai Chegar A Hora Sabe Ou Não Sabe É Hora Do Parto Agora Não Que Agora Todo Mundo Vai Para Hospital Tomar Anestesia Já Nasceu Mas No Meu Tempo Eu Nasci Em Casa Com Parteira Era Diferente Agora Não A Geração Agora É Outra Nem Todo Mundo Quer Ter Um Filho Já Vai Logo Fazendo Plano Eu Não Quero Sentir Dor Eu Não Vou Dizer Que Está Errado Não Porque Se Eu Fosse Mulher Eu Não Queria Não Que É Louco Mas Nós Não Queremos Sofrer É Isso Que Eu Quero Dizer Mas Mas quando A Mulher Mesmo Com As Dores De Parto Quando Nasce A Criança Que Ela Vê Ela Esquece O Sofrimento É Assim Ou Não Quem Teve Foi Mãe De Parto Normal Aqui Levanta A mão Assim Deus Te Abençoe O Povo Valente Essas São As Verdadeiras Mães Viu Não É Mãe Não É Mãe De Hospital Não É Mãe De Mãe De Casa De Parteira Parabéns Parabéns Então Vocês Sabem O que É Gerar Um Filho Vocês Sabem Quem Mais Sabe O que É Ter Um Filho É Quem Teve Filho Com Parto Normal A Não Ser Por O Motivo De Saúde Que Acontece Ir A Si Mesmo É Não Tinha Como Fazer O Médico Lá Fez Até A Ligação Sem Perguntar A Ninguém Porque Ela Não Tinha Condições De Ter Filhos De Jeito Nenhum E Quando Foi o Segundo Parto Que Foram Gêmeas Aí Bateu o Motor Ora Quando A Mulher Vê A Criança Esquece A Dor Esquece Tudo Se Estava Chorando Aquilo Ali Irmãos Tem Uma Carga De Hormônios Trabalhando Na Mulher Tem Uma Carga De Hormônios Que Trabalha Na Mulher Deus Colocou Que Quando Ela Vê A Criança A Carga De Hormônios Que É Produzida A Satisfação O Prazer É Tão Grande Que Anestesia Ela Já Não Quer Mais Se Prepar Com Nada Ela Quer Ver Ela Quer Abraçar Ela Quer Pegar Aleluia Aleluia Então Quando Nós Vemos Aqui Confirmando Os Ânimos Dos Discípulos Isso Significa Dizer Que Os Discípulos Estavam O Que Animados Confirmar Os Ânimos Por Que Porque Eles Estavam Animados Exortando Os A Permanecer Na Fé Pois Que Por Muitas Tribulações Nos Importa Entrar No Reino De Deus Tem Hino Da Nossa Arpa Que Diz Não Desanime Por Ser Tua Cruz Maior Que A Do Teu Irmão A Mais Pesada Levou Meu Jesus Te Consola Então Então Essas Lutas Que Passamos As Dificuldades Que Enfrentamos Os Sofrimentos Que Sofremos Tudo Isso Para Nós Produz De Certa Maneira Bons Resultados Por Isso Diz O Texto Que A Gente Deve Ter Motivo De Grande Gozo Passar Para Tribulação Porque Uma Criança Que Não É Contraditada Se Torna Um Marginal Se Você Cria Um Menino Sim 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 Você Vai Criar Um Psicopata Você Você Vai Criar Uma Pessoa Doente Na Sociedade A Criança Tem Que Aprender A Ouvir Não E Não Tem Que Ser Não Tem Pais Hoje Que Não Sabe Criar Filhos Não Sabe Criar Depois Fica Dizendo Eu Não Sei Porque Não Sabe Criar Quando Você Disser Não É Não Está Entendendo Não É Não Quando Disser Sim É Sim É Bíblico Seja O Não Não E O Sim Sim Mas O Problema É Que Hoje Qualquer Coisinha O Menino Esperdeu Meu Deus E A Bandeira Nacional E Não Vai Prestar Continência Não É As Vezes Eu Vejo Crianças Assim Eu Não Entendo Aquilo Eu Não Estou Dizendo Que É Para Criar Filho Batendo Menino Você Tem Que Criar Menino Ensinando Menino Que Sim É Sim E Que Não É Não E Acabou Entende Isso É Sim É E É Não É Não Acabou Porque Com Deus É Assim Moisés Fez Tudo E Chegou A Hora Que Moisés Diz Assim Eu Estou Vindo Não Mas Se Olha Até Não Eu Estou Dizendo Que É Não Moisés Sobe O Monte E Morre Lá Também Quando Deus Diz Que É Sim Ninguém Vai Atrapalhar Não Porque É Sim De Deus Ele Abre Porta Ele Derruba Cadeado Ele Endireita Caminho Ele Abre Muralha Ele Seca Mar Ele Seca Rio Ele Faz Tudo Por Porque É Sim Para Moisés Foi Não Mas Para Josué Foi Sim Vai Josué É Sim Para Tu Josué Cerca A Cidade Dá Volta Na Cidade E O Muro Cai É Sim Josué Vai Josué Glória a Deus Glória a Deus Agora Quando Deus Disser Não É Não E Nós Precisamos Compreender Estas Coisas Para A Gente Não Se Perder No Meio Do Caminho Essas Tribulações Que Às Vez Nós Passamos São Como Vacinas De Deus Que Nos Permitem Ver O Quanto Nós Somos Dependentes Ainda Que Alguém Não Creia Em Deus Mas A Tribulação Vem Na Vida Dele Mesmo Sem Acreditar Em Deus Para Ele Depender De Qualquer Coisa Ou De Alguém Às vezes Tem Pessoas Que São Tão Arrogantes Isso Aquilo Outro E Daqui A Pouco Vem Um Mosquito Pica Ele E Daqui A Pouco Ele Está No Hospital Por 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 De Aliás Acabou Dengue Não Foi Irmão Graças A Deus Ninguém Fala Mais Em Dengue Nem Nem Dengue Nem Chikungunya Não Tem Mais Gripe Tem Gripe Ainda No Mundo Tem Não Tem Mais Não Acabou Ninguém Fala Mais Não Graças A Deus Que Enxugaram As Latinhas O Jarrinho Tem Mais Não Ninguém Escuta Mais Falar Nisso Não Veja Como Funciona O Mundo Veja Como É Uma Engenharia Social Compreenda O Mundo Que Você Vive Compreenda Então Então A Tribulação Nos Torna Dependentes Porque A Gente Compreende A Nossa Limitação A Gente Descobre Que A Gente Não É Isso Tudo Não Então De De repente É Uma Dor Na Perna De Repente É Uma Dor Nas Costas Eu Fazia Isso Com Tanta Facilidade Agora Não Faço Mais Agora Estou Dependendo Não Posso Correr Vou Mais Devagar Por Porque Porque Eu Não Sou Isso Tudo Não Somente Deus É Deus Deus É Auto Existente Ele Não Depende De Nada Nem De Ninguém Ele É Deus Simplesmente Eu Sou O Que Sou Disse Deus A Moisés Eu Sou Que Sou Eu Sou Que Sou Eu Sou Eu Sou Aquele Que Continuamente Era O Que Continuamente É E Que Continuamente Será Por Toda A Eternidade A Bíblia Diz Que De Eternidade A Eternidade Tu És Deus Deus É Deus Ponto Daí Para Frente Tudo É Dependente Nós Estamos Aqui Respirando Olha Que Coisa Maravilhosa Tem Gente Que Não Consegue Respirar O Nosso Pulmão É Um Formado De Duas Partes Assim Que Funciona Como Uma Bomba E Essa Bomba Quando A Gente Respira O Oxigênio Entra E Dentro Do Pulmão Tem Aquilo Que Se Chama De Alvéolos Pulmonares Uns Vasos Finíssimos Que Tem A Capacidade A Engenhosidade De Deus De Jogar Fora O Gás Carbônico Que Passa Pelo O Sangue Vai Pelo Organismo Tira Tudo Joga Lá O Gás Carbônico Fora E Pega O Oxigênio Bota Para Dentro E Alimenta As Células De Novo Meu Deus Do Céu Imagine Isto Irmãos Como Deus Ele É Maravilhoso Você Não Respira Porque O A Entra Você Respira Porque O Seu Pulmão Tem A Capacidade De Pegar O A Que Entra E Fazer Essa Mudança Porque Essa Doença Que Está Aí Se Você Não Cuidar Logo For Para Casa Esperar Ficar Cansado Para Poder Ser Tratado Feito De Ser Você Quando For Para Lá O Pulmão Já Vai Estar Fechado Pode Botar Uma Bomba O Problema Não É O A Que Não Entra Não O O O O O Oxigênio Não Troca Mais Essa É A Questão Então Todos Dependem Deus Não Nós Dependemos Da Bondade E Da Misericórdia De Deus Então Essa Nossa Fragilidade Nos Ensina A Ser Dependentes Essas Nossas Privações Essas Nossas Tribulações Nos Ajudam A Nos Aproximar Um Dos Outros Porque Porque a Pessoa Pode Ser Cheia De si Tanto Quanto For Até O Momento Que O Espinho Aperta É Assim Ou Não Ah Quando O Espinho Aperta Nenhuma Experiência É Eficaz Quanto Um Aperto Quanto Uma Tribulação Na Vizinho Que Não Gosta De Crente Mas Quando Passa Da Tribulação Chama A Irmã Para Orar Por Mim É Assim Ou Não É Assim É Assim Eu Tenho Experiência Pessoal Disso Teve Uma Pessoa Ainda Hoje É Viva Essa Pessoa Era Um Moço Que Me Menosprezava Eu Era Solteiro E Depois Quando Casei E Ele Ficava Só Sei Para Que Estudar Tanto Não Sei O Que E Tal E Eu Estudei Me Formei Estou Aqui E Ele Não Sei Como É Que Está Hoje Até O dia Que Ele Sentiu Uma Dor Quando Ele Sentiu Uma Dor Veio Rebocado Lá Para Casa E Eu Fiz Uma Oração Por Ele E Ele Ficou Bonzinho Na Hora Nunca Mais Ele Disse Nada Comigo Entende Isso Você Entende Isso Uma Vez Eu Fui Dirigir Uma Congregação Em Determinado Lugar Comecei A Ensinar Bíblia Porque Eu Não Falo De Outra Coisa A Não Ser De Bíblia E Teve Alguém Que Achou Ruim Que Seu Que Pastor É Muito Assim Muito Assim Muito Assim Fazer O Que Eu Não fui Criado Com Papa De Farinha Fui Criado Com Bíblia Então Ficou Aquele Negócio Todo De Repente E Tal Aquele Negócio E Aquela Irmãzinha Muito Exaltada Muito Inconformada E Andando De Todo Jeito E Eu Nunca Falei Nada Eu Não Sei Se Eu Já Ter Falado Sobre Essas Coisas De Roupas Eu Não Gosto De Falar Dessas Coisas Eu Gosto De Pureza De Santidade Paixão Isaac Disse A Me Ensine A Bíblia Que O povo É Crente Pronto Eu Não Vou Estar Na Porta Da Igreja Com Uma régua Medindo Saia De Ninguém Eu Vou Ensinar Crente A Ser Santo E Ter Vergonha Na Cara Para Andar Direito É Assim Ou Não Agora Eu Vou Estar Preocupado Se A Saia Está Pequena Ela Tem Marido Ela Tem Pai Tem Mãe E Sabe O Que Deve Ser Melhor Para Ela Eu Numa Época Que Eu Estava Em Paratíbe Eu Era Presbítero Eu Estava Dando Uma Palestra Lá Para Adolescentes E Quando Falando Sobre A Bíblia E Quando Chegou Em Casa A Menina Achou Ruim Disse Os Pais Eu Ensinando Bíblia Não Estava Falando De Nada Disso Aí A Mãe O Pai Lá Estava Pensando Que Eu Sou Seu Pai As Meninas Se Perder Tudinho Porque Tem Pai Assim Também Que Ao Em De Ensinar O Filho E Corrigir O Filho Da Asa E Depois Que Dá Asas Voa E Quando Formiga Quer Se Perder O Que Cria A Asa Vira Tanajura E No Interior Eu Comi Hoje Eu Não Tenho Mais Coragem Não Mas Eu Comi Muita Tanajura No Interior Porque Na Escassez Você Sabe Como É Uma Chuvinha Dessa Assim No Interior Oh Quanta Tanajura Aquilo Na Manteiga Com Farinha Para Mudar O Prato De Cuscuz É Bom Né Então É Preciso Irmãos A Gente Compreender Essas Coisas Compreender Esses Valores A Tribulação Faz A Gente Nos A 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 Sim Ou Não Está Todo Mundo Assim Mas Se Acontecer Um Problema Uma Doença Aí Todo Mundo Se Junta É Ou Não É Eita Mamãe Está Doente Até Quem Estava Intrigado Começa A Falar E Como É Que Está Mãe E Mãe E Vamos Fazer Arrevesamento Aqui É Assim Ou Não Até Quem Está Intrigado Começa A Falar Na Tribulação A Tribulação É Importante Para Esvaziar Ego Para Murchar Bola Para Tirar Do Tamanco Alto É Para Isso Que Serve Tribulação Para A Gente Saber Quem A Gente É De Verdade Não Há Coisa Que Una Mais Um Povo Do Que Uma Tribulação Veja Israel Como Está Unido Está Ou Não Mais De Mil Mísseis Mais De Mil Chovendo Mísseis Israel Israel Como Tem Tecnologia Ele Consegue Dissipar Mais De 80% Dos Mísseis Mas Cai Outra Parte Na Terra E Tem Choro Lamento Dor Israel Pega Suas Armas De Guerra E Quando Vai Atacar Não Ataca Feito O Inimigo O Inimigo Joga Uma Bomba Aqui No Bairro Se For Linfosfato Se For Para A Lima Ele Não Quer Saber Ele Quer Atingir E Matar Gente Israel Quando Vai Atingir Ele Quer Atingir O Inimigo De Onde Está Partindo O Mísseo E E Ele Quando Vai Atingir Ele Diz Assim Eu Vou Atingir Em Tal Lugar Cidadão Saia Do Lugar Que Vai Ter Problema Aí Ele Avisa Antes Muitas Vezes Os Inimigos Pegam Famílias Um Bairro De Famílias E Colocam A Bateria De Mísseis Dentro Do Bairro Para Que Se For Atacado Saia Os Jornais Só Mostra Que Israel Fez Já Foi Dito Por Alguém No Passado Que Se Aquele Povo Baixarem As Armas Sempre Haverá Paz Mas Se Israel Baixarem As Armas Israel É Destruído Então A Tribulação Nos Ajuda A Compreender Até Como Ajudar As Outras Pessoas Ou Que Relógio Terrível Não é Irmão Mas Não era Nove Não era Não é Vontade Não é Não dá Nem Para Sentir O gosto Da Tanajura Direito Eu Vou Encerrar Aqui Porque Eu Tenho Um Minuto Então Então A Tribulação Também Serve Para Compreender Como Ajudar O Outro A Bíblia Diz Assim Com a Consolação Com que Fostes Consolados Consolai A Outros Também Ou seja Eu Passei Eu Sei O que É Então Então Quem Já Passou Sabe Trazer Uma Palavra Para Aquele Que Está Passando Agora Sim Ou Não Então A Tribulação Também Serve Para Isso É Uma Professora É Por isso Que Paulo Quando Disse Assim Senhor Eu Oro Por Tanta Gente Senhor Eu Orei O Me Ressuscitou Caiu Da Janela Embaixo Senhor Pelo Amor De Deus Olha Eu Não Aguento Mais Isso Não É Feito Espinho De Satanás Tranquilo Paulo A Minha Graça Te Basta Eu Já Te Fiz Tanta Coisa Já Te Mostrei Tanta Coisa Que Se Eu Tirar Esse Espinho Tu Te Desvia Paulo Entende Isso Paulo A Minha Graça Te Basta Porque O Meu Poder Se A Perfeiço Na Fraqueza Eu Já Te Revelei Tanta Coisa Paulo Eu Já Fiz Tanta Coisa Através Tu Vai Pensar Que É E Tu Não És Nada Aí Paulo Lá Na Frente Diz Não Eu Eu Não Mas A Graça De Deus Em Mim Olha Como Olha A Diferença Se Não Fosse Isso Daqui A pouco Estava Paulo Lá Comigo Assim Se Não Morreu Não Morre Mais Não Porque Eu Cheguei Se Não Tem Olha Eu Cheguei Se Eu Cheguei Vai Ter Mensagem Vai Ter Ina Vai Ter Alegria Vai Ter Glória Eu Cheguei Mas Paulo Diz Não Eu Eu Não A Graça De Deus Em Mim Aleluia E Com Esta Palavra Eu Encerro Com Muita Dor Porque Por Mim Eu Ficava Mais Tempo Mas Se Deus Permitir Na Próxima Sexta Feira Estaremos De Volta Amém Irmãos Então Estamos Aqui Está Vendo Como Um Versículo Um Versículo Como É Que Pode Um Versículo Já Faz Tanto Tempo Que A A A A A A A Eu Eu Sei E A Hora Parece Que Passa Tão Ligeiro Mas Que Deus Nos Ajude Que Deus Abençoe Que Voltemos Para Casa Mais Conscientes Da Nossa Responsabilidade Cristã Da Nossa Consciência De Fé Do Do Nosso Amor Pela Palavra De Deus Do Nosso Amor Pela Nossa Família Pelo Nosso Lá Por Aqueles Que Estão Perto Da Gente Você Não Pode Mudar O Mundo Mas Você Pode Ajudar Pessoas Que Estão Perto De Você Amém Irmãos Então Que Deus Abençoe Que Deus Ajude A Cada Um Em Nome De Jesus Que O Conhecimento É Capaz De Mudar A Vida De Quem Lê A Gente Já Sabe E Que Livro Você Pode Comprar Em Qualquer Livraria Mas Nós Transformamos 100% Do Nosso Lucro Em Mudança De Vidas Através Da Ação Social Evangelismo E Missões Ao Adquirir Qualquer Um De Nossos Produtos Seja Presencial Ou A Distância Você Está Investindo Em Alguém Na Próxima Vez Que Você For Comprar Livros Ou Artigos Evangelicos Não Vá Em Qualquer Lugar Vá Na Livraria Arca Missionária Uma Nova História Começa Quando Você Compre Aqui Vá 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 Fun Legenda Adriana Zanotto